A Santa Casa de Limeira está pedindo a ajuda da população para doar sangue. Hoje o estoque já está 50% abaixo do esperado. A unidade abastece todos os hospitais de Limeira e ainda supre a necessidade de outras cidades. E a preocupação do hospital é ainda maior porque com a aproximação das festas de fim de ano, o número de doadores diminui e aumentam as ocorrências de acidentes. O que a gente mais está precisando hoje é o A positivo, que está bem embaixo do nosso toque, e o O negativo. Além disso, também um tipo sanguíneo que sai muito, a bolsa, é o O positivo. Então esses três tipos sanguíneos hoje é o que mais está precisando. Hoje aqui em Limeira a gente está atendendo a Santa Casa, Santa Casa e o Frei Galvão. O Hospital Unimed também pega sangue com a gente e o Hospital Humanitário também, algumas bolsas eles pegam com a gente. Por mês, a Santa Casa de Limeira conta com em média 700 doadores. São realizadas mensalmente 800 transfusões de sangue. As plaquetas, por exemplo, têm validade de apenas cinco dias, daí a importância de ter doadores diariamente. Os requisitos básicos da doação é a pessoa estar saudável, dormir bem à noite, tomar um café da manhã, então não pode estar em jejum, toma um café da manhã e traz um documento com foto. Faz uma fichinha na recepção, passa por uma triagem, se tiver tudo ok já doa na hora. A professora pratica essa boa ação há 15 anos. Há cinco, ela é doadora assídua na Santa Casa de Limeira. Eu acredito que doar é um ato que não custa nada, ajuda muita gente, então eu acredito nessa ideia. Acho importante que as pessoas se informem das condições para doar, não tenham medo, porque é um processo super tranquilo, super rápido e assim que a gente recebe a notificação, através de campanhas, eu acho que todo mundo deveria vir.